Aí está a largada Fugindo esplendidamente George Schechter Aí está a curva Tarzan Está largada o Ilcinho Fittipaldi já ultrapassando Lela Lombardi Vamos para a ferradura, Laude em primeiro George Schechter no segundo Clay Regazzoni o terceiro, Hunt o quarto E Emerson por fora A visibilidade fica realmente ruim Vamos dirigindo para a curva Panorama Lauda vai se distanciando com George Schechter em segundo Clay Regazzoni é o terceiro Vejam o tempo Já contortando a curva do Bosque Vamos completar a primeira volta Laude o primeiro, Schechter o segundo Regazzoni o terceiro, Hunt o quarto, Jochen mais o quinto E Emerson na sétima posição Nesta primeira passagem Lauda em primeiro, Schechter em segundo Regazzoni em terceiro, James Hunt em quarto Jochen mais em quinto, Tom Price em sexto E Emerson Fittipaldi em sétimo Vamos completar a sétima volta Observem que Lauda Ele pega a parte mais molhada da pista E depois é que ele vem para o trilho Completada a sétima volta Jair ultrapassa Emerson Fittipaldi Jair vai para a nona posição E Emerson vai para a décima posição Agora a expectativa é da movimentação dos box A diferença de Lauda para a George Schechter aumentou nesta volta É agora de dois segundos e setenta e quatro centésimos Enquanto que para Clay de Regazzoni é de cinco minutos e noventa e sete centésimos Carro de Jochen Mars no box Exatamente, o carro de Mars passou com um barulho Vocês viram o carro de Jack X que rodopiou Estava fora da pista A expectativa de que ele possa retornar à competição Ela vai voltando para a pista Jochen Mars E aí está Jack X E que Lauda vai completar a oitava volta Aí está Lauda Aproveitando o máximo A pista aonde ela está ainda molhada Tom Price vai se mantendo na quinta posição José Carlos Patti na sexta E de aqui Ajudando aí os fiscais de pista É, a toca de pneus foi bem rápida por parte da equipe da T-Rail Enquanto que Nick Lauda vai para a décima terceira volta É uma corrida cheia de alternativas É uma corrida cheia de alternativas A expectativa é de que Nick Lauda possa sair para o boxe Na décima terceira volta Não foi Não foi sim Aí está Nick Lauda Regazzoni que assume a liderança na décima terceira volta Tony Braz Watson Lauda Jarrie ultrapassando a Lauda E Emerson logo atrás Vão completar a décima sexta volta Completada a décima sexta volta E John Jackson logo atrás E Emerson Fittipaldi Esporte é ação Rede Globo de televisão Completando mais uma volta James Hunt Nick Lauda Vejam a ultrapassagem E Alan Jones E Alan Jones Jarrie Nick Lauda E aí está o carro de número 31 De Van Leven Carro de front right Willzinho Fittipaldi E aí está o Adamson O Jarrie está com tudo Está dirigindo no máximo Ele realmente pode conseguir O Lado está um pouco mais tranquilo A ultrapassagem pode acontecer a qualquer momento Esta pista oferece Três Quatro pontos possíveis de ultrapassagem Quatro pontos possíveis O melhor É aquele que vocês viram Ainda há pouco Na última tentativa do Nick Lauda Que é justamente no final da grande reta Aí está Emerson Fittipaldi Que abandona a prova Problema de suspensão Andando no limite do carro Realmente só poderia acontecer o que aconteceu Já dizia Emerson E foi no mesmo ponto Em que ele Praticamente sofreu o acidente de 1972 E agora vai para o tráfego A frente de James Hunt Vamos observar Agora sim Nick Lauda Consegue ultrapassar a James Hunt E a Jarrie Carro de Emerson abandonado Quatro décima segunda volta Lauda Lauda ultrapassando a dois A Rolena Lombardi De um la dois Diferença de James Hunt Para Nick Lauda Cinco segundos Cinquenta e seis centenas Vai estar rodando o Ian Shetter Que é o irmão do Jack Shetter Vejam Jarrie Vejam Jarrie Estouro do pneu Incrível Incrível Há muito tempo Que em Fórmula 1 Não acontecia um acidente como esse Jogermar Jogermar Batendo e abandonando Sai portanto Jogermar Ele que estava no século Lugar José Carlos Patti De novo vai para o oitavo E Tom Price Vai para a sétima posição Nick Lauda Vai se mantendo na segunda posição O diretor da prova Já está com a bandeira quadriculada Atenção Aí está James Hunt Vibrando Vibrando de forma intensa E de uma maneira extraordinária Venceu o grande prende da Holanda Nick Lauda o segundo Lord Hatch Uma festa E Janus Lenglão Logo ali observando tudo Vendo todos os detalhes Para amanhã no Globo Excelente a vitória Vem por isso Vem por isso